Porquê é que tira toda a silença a quem mostra o seu caminho? Lá por um peruco, pilares, e tem pessoas bacanas Portanto, nem o meu, nem os alunos Possa-me-se, faz-a-me dar-te igrejas É bom que se lembra o meu e a intenção Não é que tudo o que és Entre as centros e do lindo e do lindo Seis capazes, as leis da física paga De lindar o local que é, agida sem sugerir Deixas-te sempre bem-vindo Eu já fui livres quando vim numa folha solta A bailar ao vento, o ferranho do sol O firma, o que trouxe-lhe a lua de doce carinho Entre o ar e o doce do céu E assim eu atendo, não me duro Não me saia de quem me for Na boa boca, com café, me metida E se afastar o maracal, me judei E quem faz pouco de mim Caio de tratando, uma jovem presa Ai, eu faço assim Marciano, você vai, a lua e o grande A lua e a lua, o domingo E a preferência dele Para os meus amigos, a mais suco, o feio Ai, eu já fui livres quando vim numa folha solta A bailar ao vento, o ferranho do sol O fim do momento, de trás da lua doce carinho Entre o ar e o doce do céu E quem faz pouco de mim Caio de tratando, uma jovem presa Para o meu lar, o seu sonho Mas eu não sei dar de passar Mas eu não sei dar de passar Mas eu não sei dar um salário maluco E eu não sei dar o que deu Mas eu não sei o que eu tenho Mas eu não sei dar um salário maluco E 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 eu não sei dar um salário maluco Obrigada.